Dança 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 A dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança A dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Vale pro lado, vale pro mundo Prepare o terreiro que a dança vai começar Vale pro lado, bate pro mundo Prepare o terreiro que a dança vai começar Olha a mãozinha Olha a mãozinha Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro Obrigado 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 Um pouquinho mais rápido, samba Um pouquinho mais rápido, hack e samba Obrigado 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 Música Vem, bagaleia rojão, graça sem a dor, de meu coração Hoje é um dia de sol, alegria de chorão, meu dever de garão Vem, bagaleia rojão, graça sem a dor, de meu coração Vem, bagaleia rojão, graça sem a dor, de meu coração Vem, bagaleia rojão, graça sem a dor, de meu coração